Olá estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele. Nós fizemos o encontro MIT na sexta-feira, não deu tempo da gente fazer a correção de geografia e a prof está aqui para isso agora, para fazer essa correção com vocês, tá? Então, a atividade da semana 15 é a atividade que vocês já fizeram. Bom, gostaria muito que vocês acessassem esse vídeo aqui, que vai relembrar o que é necessário para a gente compreender o mapa, que é exatamente conhecer o alfabeto cartográfico. No alfabeto cartográfico, vocês já estudaram que nós temos linha, ponto e área. Também temos a legenda. Então, é importante, muito importante ver esse vídeo aqui para a gente relembrar todos os detalhes da linha, do ponto da área, da legenda, certo? Que nós já estudamos. Então, nós vamos utilizar as relações projetivas, que são aquelas que variam conforme o ponto de vista do observador nessa atividade. Ou seja, esquerda e direita, quando uma pessoa está de frente e quando ela vira o corpo, a noção de esquerda e direita, ela se mantém, ela muda. O que acontece? Isso que nós vamos estudar, tá bom? Então, lá no livro didático, na página 39, você já escreveu a data, já fez as atividades 1 e 2 no livro de geografia. E agora, nós vamos fazer a correção. Página 39, orientação geográfica e escala. Você já estudou que para ler um mapa, é preciso conhecer o alfabeto cartográfico e compreender a legenda. E no vídeo que a professora indicou, explica um pouquinho mais sobre o alfabeto cartográfico e sobre legenda. Mas, para ler e entender o mapa, você também precisa aprender sobre orientação geográfica, proporção e escala. É importante saber se localizar nos lugares. Já pensou no que aconteceria se as pessoas não soubessem se localizar? A gente ia sair para ir para algum lugar, não ia mais saber voltar para casa, não ia conseguir chegar onde a gente precisa e ia dar muita confusão, não é mesmo? Então, para que todos aprendam a se localizar, vocês também aí em casa, vocês precisam aprender a orientação geográfica. Vamos relembrar algumas noções que provavelmente você já conhece. Então, vamos começar relembrando para depois a gente aprender mais ainda sobre isso. E para relembrar a orientação geográfica, nós também vamos relembrar o nome dos nossos dedos, tá? Então, olhem lá. Mínimo, anular, médio, indicador, polegar. Polegar, indicador, médio, anular, mínimo. Número 1. Olhe para sua mão aberta e responda. Qual dedo está entre o polegar e o médio? Gente, entre, quando a gente fala entre, significa que é no meio, tá? Então, se a gente está querendo saber qual é o dedo que está entre o polegar, que é esse aqui, e o dedo médio, que é esse aqui, qual é que nós vamos, nós estamos falando de quem? Do indicador. E aí, vamos escrever, então, ou vamos fazer a correção, né? Vocês já fizeram, só falta corrigir. Então, nós já observamos que o dedo que está entre o polegar e o médio se chama indicador. Então, é, qual é? É o indicador, tá? Que é esse dedo aqui. Qual está ao lado do dedo mínimo? Então, o dedo mínimo é esse. Não tem desse lado aqui. Então, quem está ao lado do dedo mínimo? O dedo anular. O prof também aprendeu que o nome desse dedo é anelar, tá? Mas vamos fazer como está no livro. Então, qual dedo está ao lado do dedo mínimo? O dedo anular. Qual está mais longe do polegar? O polegar tá aqui. Qual é o dedo que está mais longe? É o mínimo. Então, vamos escrever aqui. É o dedo mínimo. Mínimo é o dedo. E aí, atenção para os acentos, tá? Mínimo. Mi, a gente fala com mais força. Então, nós precisamos colocar acento. Ainda mais que ele é uma proparoxítona. Ó, oxítona, quando se fosse o som aqui nessa sílaba. De trás para frente, né? Paroxítona, segunda sílaba. Proparoxítona, terceira sílaba, tá? Para contar sempre daqui. De trás para o começo da palavra. Então, quem acertou, faça o certinho em cada uma das atividades. Quem precisa de mais tempo, dê um pause no vídeo. Agora, atividade dois. Faça o mesmo que a menina está fazendo na ilustração abaixo. Letra A. Você está no centro da sala de aula ou de casa, tanto faz, olhando para o fundo. Descreva o que há ao seu redor. O que há atrás de mim. Se a gente for olhar para o desenho, a gente vai ver o quadro. A frente, não sei o que pode ter, uma porta. A direita, uma carteira. A esquerda, outra carteira. Então, observem. Aqui na mão dela, nós temos aqui a mão esquerda e a mão direita. Ela está de frente para nós. A nossa mão direita está para o outro lado. Por quê? Porque nós também estamos com o corpo diferente, numa posição diferente. Então, aqui a posição é olhando. A gente consegue ver a menina, o rosto dela. E aqui a gente não consegue ver o rosto dela. Não consegue ver o rosto da menina. Então, agora, a mão direita é esta e a mão esquerda é esta. Vejam. E antes o que estava desse lado era a direita e agora é a esquerda. Porque ela se virou. Então, este braço aqui que é a direita virou junto com ela e é este aqui. Mesma coisa o braço esquerdo. Aqui, girou junto com ela e é este aqui. Fácil. Isso vocês já sabiam. Eu tenho certeza que vocês já sabiam disso. Aqui, a prof. não tem como ajudar vocês. Porque vocês vão escrever o que tem ao seu redor. Então, aqui. Você continua no centro da sala, mas agora olhando para a lousa. Descreva o que está ao seu redor. Você vai escrever o que está aí na sua casa, ao seu redor. Porque a gente não fez essa atividade na sala de aula. Porque ainda era lá no período remoto. Certo? Então, todo mundo vai fazer com base no que está vendo em casa. Tá bom? Letra C é só para conversar. As coisas mudaram de lugar? Explique. Por exemplo, aqui. Na menina, a gente consegue ver que atrás dela tem um quadro. Uma lousa verde. Quando ela muda de posição, o que é que está na frente dela? A lousa. A lousa. Não está mais atrás. Está na frente. Não é? Então, não foram as coisas que mudaram de lugar. O que é que mudou de lugar? O que é que mudou? Ou melhor, o que é que mudou? As coisas não mudaram de lugar. Mas como a criança mudou de posição, primeiro ela estava de frente para nós e de costas para a lousa. Quando ela se virou e ficou de frente para a lousa e de costas para nós, as coisas também mudaram. Não é que as coisas mudaram de posição. Mas ela mudou de posição e aí o que estava à direita, agora está à esquerda. Certo? Letra C, então. É uma atividade para fazer oralmente. Eu espero que vocês tenham compreendido. E agora vamos para a próxima atividade. Então, a próxima atividade é na página 40. Lá na página 40, vocês vão ver que isso também acontece com vocês, né? Quando a gente está fazendo alguma atividade. Então, a gente vai ver que perna que é, que braço que é. E a gente vai dançando e vai se mexendo. A gente nem percebe o que é que a gente está fazendo, né? Então, se você já escreveu a data nessa página. Você vai agora observar a posição da menina e os movimentos que ela está fazendo enquanto dança frevo. Então, essa garota quer ensinar você a dançar frevo. Como ela é muito distraída, não disse se é com a perna direita ou com a perna esquerda que ela deve fazer o passo. Você é capaz de descobrir? Complete as frases. Então, quando a gente se mexe, quando a gente dança, quando a gente faz algum movimento, a gente não fica pensando se é braço direito, braço esquerdo, do perna direita ou perna esquerda. Não é verdade? Mas, como a gente vai anotar aqui, a gente precisa estar muito atento, tá? Então, nós vamos fazer primeiro essa situação. Um e dois. Lembrando que frevo é um ritmo musical. É um tipo de música que é bem popular, bem conhecido em Pernambuco. E as dançarinas e dançarinos seguram uma sombrinha aberta e ficam se movimentando. As pernas se movimentam, os braços se movimentam, agacham, levantam, mexem pra lá, mexem pra cá. Bem divertido, tá? Então, aqui. Observem que a menina está de frente pra nós. Qual será que é o braço esquerdo e qual será que é o braço direito? O nosso lado direito está aqui. E o nosso lado esquerdo está aqui. Mas isso é pra quem está de frente pro computador, pro celular. Já a menina não está de frente, não está olhando pro mesmo lugar que nós estamos olhando. Está ao contrário, né? Então, a sombrinha, ela está segurando com a mão esquerda? Não, é com a mão direita dela. E se a gente quiser compreender melhor, nós precisamos nos virar como ela está pra poder ver que é realmente o braço direito e realmente o braço esquerdo. Tá? Então, olha a perna que está dobrada. É essa daqui. Qual é a perna que ela está dobrada? Que está dobrada? É a perna esquerda. Perna esquerda. Então, olha lá. Dobre um pouco a perna esquerda. Vejam que tem ponto final aqui. Eu não preciso fazer o ponto final, tá? Então, é a perna esquerda dela. A nossa perna esquerda está pro outro lado. Apoie o calcanhar da perna. Qual perna que é essa daqui? Que a gente está apoiando o calcanhar no chão. É a perna direita. Então, veja lá se você acertou. Perna direita. Não é a nossa perna direita, né? É a perna dela direita que está olhando pra gente. Então, ela está com o corpo em outra posição. Agora, vamos para a atividade 3. Cruze a perna pela frente da perna. Então, vamos olhar aqui direitinho. Cruze a perna. Lembra que nós fizemos antes? Vamos fazer de novo pra gente não esquecer? Esse lado aqui é a perna esquerda. Esse lado aqui é a perna direita. E o braço também, né? Então, olha só. A perna direita está passando na frente da perna esquerda. Então, vamos escrever isso. Veja se você acertou. A perna direita está na frente da perna esquerda. Acertou? Faça um certinho, tá? Agora, apoie o calcanhar. Qual calcanhar que é esse? Esquerdo ou direito? Esquerdo. Então, apoie o calcanhar da perna esquerda. O calcanhar está na perna esquerda. Já tem ponto final, não preciso me preocupar. E agora, vejam aqui que ela está passando de novo a perna. Uma perna na frente da outra. Qual é a perna que está na frente agora? É a perna esquerda. E está na frente da perna direita. Então, a perna direita está atrás. Quero ver todo mundo tentando dançar em casa, hein? Então, vou falar o que você escreveu. Que a perna esquerda na frente da perna direita. Agora, você vai apoiar o calcanhar da perna, o quê? De direita. Vamos lá. Apoiar o calcanhar da perna direita. E repita os movimentos nessa sequência. Então, quero ver vocês. Primeiro, perna esquerda no chão. Depois, o calcanhar direito. Depois, passa na frente. Passa atrás. A perna esquerda para trás. Calcanhar da perna esquerda. Aí, passa a perna esquerda na frente da perna direita. E depois, bata o calcanhar no chão da perna direita. Nossa, gente! Estava tentando fazer aqui. Acho que não é tão fácil assim, não. Precisa ter muita coordenação, né? Motora. Então, esse passo a passo foi elaborado por Daniela Reis, no passo do frevo, que foi escrito lá no jornal Folha de São Paulo, em São Paulo, dia 17 de fevereiro de 2007. Folhinha, página 4 e 5. Então, olha só. Estava ensinando as crianças a dançar frevo. Legal, né? Agora, página 41. Escreva a data, observe as referências e escreva a localização de cada pessoa na atividade 3. Então, 3. Vamos ler aqui o que está escrito. Observe atentamente a localização das pessoas na ilustração ao lado. Depois, responda as questões. Vejam que essa ilustração foi dividida em partes. Então, nós temos aqui a parte A1, A2 e A3. Tudo que está aqui é A. Tudo que está aqui é B. Tudo que está aqui é C. Tudo que está aqui é D. E aí, nós temos também, tudo que está aqui é A1, tudo que está aqui é A2, tudo que está aqui é A3. E assim, a gente consegue localizar todos os quadros, qual é a posição do desenho em relação ao objeto completo, né? A imagem completa. Vejam também que ali tem uma luneta, uma pessoa está usando um instrumento de observação de objetos distantes aqui, ó, né? Então, vamos ver. Quem está? Quem está em frente ao número 153 da rua Sabiá? Vamos ver quem está? Vamos lá. Em frente ao número 153 da rua Sabiá. Onde é que a gente vai olhar a rua? Aqui, ó. Tem a indicação do nome da rua Sabiá pra cá e da rua Rosa pra cá. Então, rua Sabiá, número 171, número 153, aqui. Então, está pedindo quem está na frente do número 153 da rua Sabiá? Um homem com sacolas. Então, vamos responder? Então, quem está lá é um homem com sacolas. Um homem com sacolas. Ponto final, tá, pessoal? Porque aqui não tem ponto final, precisa colocar. Quem está atrás de uma mulher grávida? Vamos observar. Onde tem uma mulher grávida? Aqui. Cadê ela? E quem está atrás? É uma senhora, uma vovozinha, uma mulher idosa. A gente não sabe se ela tem netos, né? Pra saber se ela é uma vovó. Mas é uma senhora idosa, uma pessoa idosa, uma mulher idosa. A gente tem várias maneiras de escrever. Uma senhora idosa. Não vou escrever que é uma mulher velha, né, pessoal? Vamos ser mais polidos, mais educados na nossa forma de responder. Letra C. Quem está mais perto da porta de entrada do número 50 da Rua Rosa? Então, aqui nós temos uma porta de entrada e um número 50 na Rua Rosa. Quem está mais próximo, mais perto? É um homem segurando uma pasta falando ao celular. Vamos responder? Que é um homem. Um homem. E o que homem é esse? A gente poderia dizer várias coisas. De terno azul. Segurando uma pasta. E falando ao celular. Ponto final, né? Porque a gente terminou de escrever a frase. Não precisa escrever todas essas características. Talvez você só escreveu uma dessas características. Tudo certo. Quem é que está do lado esquerdo do menino? Que está olhando através da luneta? Quem é que está do lado esquerdo do menino? Então, o menino tem o lado direito e o lado esquerdo. Então, a gente percebe que ao lado tem uma menina. E como é essa menina? Ela está usando uma blusa vermelha. Então, uma menina de blusa vermelha. Já está bom respondermos assim. Coloquem o ponto final. Quem é que está do lado direito da menina que está no segundo andar? Vamos lá observar. Segundo andar. Aqui, eles estão chamando esse andar aqui de térreo. Às vezes, a gente não conta assim. Então, eles estão colocando que aqui é o térreo. Aqui é o primeiro andar. E aqui é o segundo andar. Tá? Então, se nós observarmos, a menina que está no segundo andar é essa menina aqui. E quem é que está do lado direito dela? Aqui é o lado direito dela. É um menino. Nosso tracinho é bem curtinho. Então, nós só vamos escrever um menino. Pode ser o irmão dela, né? Um amiguinho que foi fazer a tarefa com ela. F. Do lado direito da porta de entrada do prédio 171 da rua Sabiá. Então, olha só. Aqui nós temos o número 171. Então, quem é que está do lado direito da porta? Então, nós temos aqui o lado esquerdo. E nós temos aqui o lado direito. O lado direito da porta. Só que aqui nós não estamos falando de uma pessoa. Quando a gente não fala de uma pessoa, então, é o nosso lado direito. Então, o direito vem para cá e o esquerdo vem para cá. Porque nós não estamos falando de uma pessoa. Então, a gente vai... Quem eu vejo do lado direito? Esse homem aqui. Então, a gente segue o nosso lado, tá? Direito. Então, é um homem. E como é que eu vou dizer que homem é esse? Um homem. Posso escrever de camisa amarela. O que mais que eu posso escrever dele? Ele está olhando o relógio. Então, eu posso escrever um homem de camisa amarela olhando o relógio. Se eu só escrevi um homem de camisa amarela, tá ótimo. Se eu escrevi que é um homem de bigode, tá ótimo, tá? Agora, vamos ver a quadrícula D1. Quem está na D1? Deixa eu apagar tudo. D1. Então, vocês se lembram que eu tinha explicado antes, né? O que nós temos aqui? O 1. Aqui é o 1. Aqui é o 1. Opa, desculpa. A minha mão foi mais rápida do que o meu cérebro, né? Então, aqui é quadrinho 1, quadrinho 1, quadrinho 1, quadrinho 1. Só que aqui é o A1. Aqui é o B1. Aqui é o C1. E aqui é o D1. Então, quem é que está na quadrícula D1? Dentro desse quadrinho tem um ciclista ou um menino de bicicleta. Vamos escrever. Um ciclista. Posso escrever também um menino de bicicleta? Posso. Tem problema nenhum? Então, aqui, ó. Se a gente continuasse, a gente ia falar que aqui também é a D. Aqui também é a D. Porque aí é assim. Letra assim, né? Aqui também é C. Aqui também é C. Aqui também é B. E aqui também é B. Aqui também é B. Opa! Aqui também é A, professora Michelle. E aqui também é A. Certo? Agora, na B3. Então, aqui é B1, B2, B3. Quem está na quadrícula B3? É uma mulher que está fazendo essa mulher. Ela está pegando uma caixa. Uma mulher pegando uma caixa. Não adianta só falar que é uma mulher, é um homem, é uma menina, é um menino. A gente tem que dar pelo menos uma característica, tá? Agora, vamos olhar outra coisa aqui. Vocês viram que esse prédio tem o térreo, o primeiro, o segundo andar e tem também essa parte de cima. Dá para lá no telhado, né? Que pode acessar. Quantas janelas tem esse prédio? Quantas janelas tem esse prédio roxinho aqui? Quem já contou? Dá para eu contar. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze janelas. Será que é isso? Aqui tem mais uma janela, será? Dezesseis? Será que é isso? Legal, né? Vamos ver aqui. Agora, a prof quer saber onde tem uma mulher dançando, fazendo balé. Onde tem uma mulher fazendo balé? É aqui no padrinho C2, né? Bem, pessoal, essas três páginas são as páginas que vocês vão fotografar. Página 39, 40 e 41 do livro de geografia. Colocar lá no Google Classroom na semana 15, tá? Semana 15 no Google Classroom. Vamos lá. E agora, nós vamos trabalhar com a semana 16. Olha lá, atividade 2. Preencher o cabeçalho, professora, data, ano e turma, estudante, nome completo de vocês. E aí, nós vamos estudar. Página 42, 43, 44, 45. Aqui tem um vídeo bem interessante que eu quero que vocês vejam, tá? E a atividade é fazer um texto aqui, ó. Com tudo que você aprendeu das páginas 42, 43, 44, 45 e do vídeo, tá? Então, tem que juntar essas informações e escrever um texto sobre tudo que você está aprendendo de geografia. Deixa para eu colocar o livro na página 42. Você fez atividades com os seus dedos para saber o nome e a posição deles. Depois, localizou objetos ou pessoas que estavam ao seu redor na sala de aula. Na verdade, não foi na sala de aula, né? Foi em casa. Aquela atividade lá que vocês tinham que anotar quem estava na casa de vocês. À esquerda, à direita, à frente e atrás. Agora, apresentaremos uma situação um pouco mais complicada. Como se localizar na sua cidade? Como ir de sua cidade até um lugar mais distante? E que pontos de referência usar nesse caso? Qual a orientação geográfica? Então, há equipamentos que facilitam a nossa localização e permitem a orientação. Como a bússola, ela era usada mais antigamente e, hoje em dia, o famoso GPS. Que é o sistema de posicionamento global. Eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Você pode ver o GPS no celular, no carro e pode ter um uso para se localizar quando você quer ir em um local que você nunca foi. Ou mesmo quando você quer descobrir uma rota diferente, né? Então, o sol é um importante ponto de referência. Quando a gente não tem equipamento nenhum, nem bússola, nem GPS, é a partir do céu que a gente vai ter as direções norte, sul, leste e oeste. Que são referências universais. Ou seja, elas são usadas no mundo todo. E o sol é importante para a gente poder se localizar. Veja as ilustrações abaixo que mostram como usar o sol como referência. Então, pela manhã, tem o sol nascente. E vejam a sombra para onde vai. A sombra vai para o oeste. Então, de manhã, se a gente estiver em algum lugar de manhã e a gente souber que lado que o sol nasce, a gente vai esticar o braço direito para o oeste. E aí, a gente já sabe que o lado esquerdo é para o oeste. O que está na nossa frente é o norte e o que está atrás é o sul. E a tarde, nós temos o sol poente. O sol poente, ele se põe lá no oeste e aí a nossa sombra fica aqui, na região leste. Então, é só saber onde o sol nasce e onde o sol se põe. E aí, a gente sabe onde está a nossa sombra. E a gente consegue se localizar. Como vimos nas ilustrações da página ao lado, o braço direito da menina aponta para a direção em que o sol aparece no horizonte pela manhã. Lá está o leste. Então, desse lado aqui, nós temos o leste apontando o braço aqui lá para o sol. O braço esquerdo aponta para a direção em que o sol desaparece no horizonte no final da tarde. Deste lado aqui é o oeste. À frente está o norte e atrás está o sul. Norte, sul, leste e oeste são chamados pontos cardeais. Você sabe como os pontos cardeais são representados? Eles são representados por meio de uma figura chamada rosa dos ventos. Muitas vezes, usamos abreviaturas para indicar esses pontos. Vejam só. Norte, nós podemos usar a letra N. Sul, nós podemos usar a letra S. Leste, letra L. Oeste, letra O. Não basta ter a rosa dos ventos, tá, pessoal? Nós precisamos colocar essa pontinha para o leste. E aí, a gente sabe onde fica o oeste, o norte e o sul. Não é segurar em qualquer posição, tá? Tem que posicionar direitinho. Agora, nós vamos fazer a leitura desse poema. Ponto de vista. Para se falar de tamanho, de grande, médio ou pequeno, não precisa ser um gênio, nem precisa ser artista. É bom apenas lembrar que pequeno, médio ou grande depende de pontos de vista. Direção do mesmo modo muda quando nós mudamos. A direita vira esquerda no instante em que viramos. À direita, vejo um bosque. À esquerda, uma lagoa. Logo acima, vejo o céu. Sob os pés, a terra boa. Mas se viro de repente, tudo muda desde o início. O que estava à minha esquerda, à direita está agora. Tudo ficou diferente. Tudo girou sem demora. É, e é muito bom que existam o norte, sul, leste e oeste. Pois estes, mesmo que eu vire em troque de posição, mesmo que eu dê piruetas, dão a exata direção. E os pontos cardeais não se alteram jamais. Esse é o poema da Sônia Salerno Forjás, do livro Ponto de Vista, que foi feito lá em São Paulo, pela editora Moderna, em 1992. Página 20, 22, 25, 26, 30 e 31. Então, vejam. Eu tenho a Rosa dos Ventos, eu preciso posicionar de acordo com o leste, onde nasce o sol, tá? Gente, atividade 1, 2 e 3, não precisava fazer. Certo? A gente precisa fazer o quê, então? Precisa fazer, assistir esse vídeo, e aí escrever tudo o que você aprendeu sobre orientação geográfica, quais são os equipamentos que nos ajudam a nos localizar, qual é o importante ponto de referência natural, o sol, né? Quais são as direções do... Quais são as direções da Rosa dos Ventos? Como é que nós fazemos para identificar norte, sul, leste e oeste? Então, tudo isso vocês vão registrar entre 5 e 8 linhas. Quer dizer, não menos do que 5, não mais do que 8 linhas. E aí, quando você terminar, vai fotografar esse texto e enviar no Google Classroom. E aí a prof consegue avaliar, dar nota para vocês. Tá certo? A nossa aula foi rapidinha hoje. Só para correção e explicação. Um beijo para todos. A nossa aula foi rapidinha hoje. A nossa aula foi rapidinha hoje. A nossa aula foi rapidinha hoje. Obrigado.